O ensinamento de Melquisedeque foi pleno e completo, mas o registro desses dias pareciam impossíveis e fantásticos para os sacerdotes hebreus. Por isso, e outros motivos, os registros do Antigo Testamento foram revisados em massa na Babilônia. O que o Antigo Testamento registra como conversas entre Abraão e Deus, na realidade aconteceu entre Abraão e Melquisedeque. Posteriormente, os escribas encararam o termo Melquisedeque como sinônimo de Deus. Os registros de tantos contatos de Abraão e Sara com o anjo do Senhor referem-se às suas inúmeras conversas com Melquisedeque. As narrativas hebraicas sobre Isaac, Jacó e José são muito mais confiáveis do que aquelas sobre Abraão, devido às alterações feitas intencionalmente e não intencionalmente na época da compilação desses registros pelos sacerdotes hebreus durante o cativeiro da Babilônia. O ego nacional dos judeus ficou tremendamente deprimido durante o cativeiro da Babilônia. Na sua reação contra a inferioridade nacional, eles oscilaram para o outro extremo do egotismo nacional e racial. E nisso, distorceram e perverteram as suas tradições para exaltar-se, colocando a si próprios acima de todas as raças, como povos escolhidos de Deus. E assim, eles cuidadosamente refizeram todos os registros, com o propósito de colocar Abraão e seus outros líderes nacionais muito acima de todas as outras pessoas. Inclusive, acima de Melquisedeque. Os escribas hebreus destruíram todos os anais que puderam encontrar dessas épocas memoráveis, preservando apenas a narrativa do encontro de Abraão e Melquisedeque depois da batalha de Sidim. Encontro esse que fazia refletir a grande honra sobre Abraão. Resumindo, Melquisedeque veio, entregou os ensinamentos de Salém ao povo e Abraão levou adiante. Os sacerdotes hebreus, por puro egotismo, enquanto estavam presos na Babilônia, modificaram todos os relatos, acrescentando somente aquilo que elevaria o seu povo sobre os demais povos do mundo e destruíram os relatos verídicos. E hoje em dia, o povo olha para essas escrituras e vê claramente diversos erros grotescos e fictícios. Mas ainda assim, fecham seus olhos e acreditam fielmente em todas as palavras que ali estão, sem contestar e sem procurar uma segunda fonte de informação. Afinal, nas escrituras sagradas está avisando para serem anátemas e acusarem de falsos profetas aqueles que disserem qualquer coisa diferente daquilo que está escrito na Bíblia. Jesus pregou a liberdade espiritual para a humanidade, mas o homem preferiu se auto-escravizar com livros manipulados para se tornarem fetiches, esquecendo que é o Espírito da Verdade o seu único manual de fé. Parabéns, humanidade! Continuem esperando Jesus voltar. Só lembre-se de uma coisa, se ele não voltar fazendo barulho como o seu livro sagrado diz que será, vocês o matarão novamente. Bíblia, Torá, Livro dos Espíritos, Livro de Urântia, todos são meros livros de história. Agora, no dia em que toda a humanidade entender que um pedaço de papel tem menos valor que o Espírito da Verdade que habita em você e no seu próximo, aí nesse dia, e somente nesse dia, Jesus voltará.